Era uma vez, uma casa torta, nela vivia muita gente diferente Quem mora na casinha torta? Quem mora? Quem mora na casinha torta? Quem mora? Quem? Quem mora na casinha torta? Quem mora? Quem mora na casa torta? Sem janela e sem porta Quem mora na casa torta? Sem janela e sem porta Um gato que usa sapato e tem retrato no quarto Uma florzinha pequenininha de sainha curtinha Quem mora na casa adorta, sem janela e sem porta Quem mora na casa adorta, sem janela e sem porta Quem mora na casa adorta, sem janela e sem porta Quem mora na casa adorta, sem janela e sem porta Um elefante com rabinho de barbante, um papel de óculos e chapéu Um gato que toca a viola na peça Um pente com dor e dente, um pente com dor e dente Quem mora na casa adorta, sem janela e sem porta Quem mora na casa adorta, sem janela e sem porta Quem mora na casa adorta, sem janela e sem porta Quem mora na casa adorta, sem janela e sem porta Quem mora na casa adorta, sem janela e sem porta Me mora na sua casa adorta Amém.